Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Deus, não me abandone nessa hora, por favor Cuide de mim, me entrega a paz, devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem tua ajuda eu tenho medo de cair Por isso eu peço, vem segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Deus, lhe peço força pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Por isso eu peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou meu sofrimento Não tenho paz pra ser feliz um só momento Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Quem não tem Deus pra caminhar Não tem ninguém Deus, não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia encontro Deus no meu caminho Pra eu dizer Deus eu venci, tá tudo bem Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim